Bom galera, aproveitando que eu estou fazendo aqui um passeio com a Baby Mel e aí aproveitei para passar aqui nas lojas para a gente tirar uma conferida eu vou pegar um carro desse aqui galera, eu achei bacana esse carro né o modelo dele está muito bonito e ele é um carro galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo mostrando a miniatura direto das lojas e hoje eu estou aqui com a participação da Baby Mel vem cá papai, vem vem, corre, aqui ó vem vamos dar uma conferida ali nos Hot Wheels, então vem comigo vem cá com o papai, aqui ó aí bastante Hot Wheels, hein mas é os que a gente tem mostrado recentemente Mel, vem cá papai, ali ó ali os carrinhos ali aí os carrinhos como sempre né galera, sempre junto aí com a família né a participação agora é da Baby Mel o Edu sempre esteve comigo aí no canal desde pequenininho né mas vai crescendo né vai crescendo, vai tomando outro rumo né oi amor o que? você quer um balão? isso é de enfeite não pode, vem cá vem cá não pode, vem cá está vendo um balão ali fica aqui com o papai aqui, olha esse aqui olha esse que legal legal né olha a quantidade de miniatura esse cara e está para chegar o número 4 hein galera já vi aí vídeos no YouTube do número 4 desse aqui hein epa epa caiu na cabeça pai caiu na cabeça segura aqui esse aí é legal, você gostou desse? segura aqui o outro segura esse segura olha tem bastante miniaturas ó olha o Pagani aí de novo galera Pagani ainda não levei para a collection né você está vendo os carrinhos amor? você está vendo? epa deixou cair deixou cair de novo olha essa aqui está legal essa camaradezinha né tchau tchau bom galera aproveitando que eu estou fazendo aqui um passeio com a Baby Mel e aí aproveitei para passar aqui nas lojas para a gente dar uma conferida eu vou pegar um carro desse aqui galera eu achei bacana esse carro né o modelo dele está muito bonito e ele é um carro que participa das corridas reais né galera inclusive é uma moça que pilota né é uma moça que pilota e eu acho super bacana né quando tem as mulheres aí pilotando os carros né caminhões e por aí vai né olha aí a Baby Mel está tirando tudo ali ó lembra o Edu Pimenta Malagueta quando era pequeno tirando tudo para fora ali as miniaturas mas como eu estava falando é uma moça que pilota esse carro aqui né e eu acho bem legal né eu acompanhava a Danik Danik Patrick acho que é isso galera da NASCAR né inclusive a moça que pilota esse carro aqui ela pilota os carros aí da NASCAR também né muito bacana eu acompanhava essa a Danik acho que é isso que fala né vou deixar uma imagem da Danik Patrick acho que é isso Patrick ah não sei falar direito galera mas é uma moça ela pilotava aí na NASCAR não sei se pilota ainda agora é essa moça aí que pilota também esses carros aqui né o carro inclusive ele tem o patrocínio mesmo da própria Hot Wheels né bem legal eu vou pegar um desse aqui para colar que eu achei bem legal vamos ver aqui o que tem mais aqui ó Doid Viper mas eu acho que são uns eu tive aqui recentemente né que eu mostrei para vocês as miniaturas da Maisto inclusive vocês gostaram bastante aí do vídeo eu vi que o vídeo teve bastante visualização muito obrigado aí cada um de vocês que fazem parte aí do nosso canal a Bíblia está espalhando tudo aqui ó está espalhando tudo né lembra o Edu quando era pequenininho mesmo cara é gostoso né filhos né filhos sempre sempre junto aqui comigo nessa jornada aí de colecionador né põe lá dentro põe lá dentro para o papai põe lá dentro eita papai que vai ter que pôr não pega põe lá dentro põe lá dentro para o papai põe isso põe lá dentro ah esse carro aqui galera esse carro aqui também vale a pena ter ele na collection lembrando galera que vai sair um Hot Wheels Premium da franquia Velozes e Furiosas e tem esse carro aqui ó esse carro cara então você pode pegar esse carro aqui e remover esses detalhes na lateral aí você vai deixar ele como se fosse aí o carro da franquia Velozes e Furiosas eu não sei qual filme que apareceu o carro né mas saiu aí uma nova coleção de Hot Wheels Premium vou deixar a imagem aqui para vocês verem aí do lado direito né então saiu esse carro aqui em Hot Wheels Premium Velozes e Furiosas não é eu não não ela está jogando lá fora aqui é a porta da loja não não põe aqui ó põe aqui pro papai põe lá dentro pro papai põe põe lá dentro vai aqui ó aqui dentro ó coloca lá dentro pega tudo põe aí dentro põe pega aqui ó é porque aqui já é a porta da loja né e aí ela está jogando tudo lá de fora da porta da loja mas é isso aí galera eu não vou esticar muito o vídeo não até porque eu estou com a Baby Mel aqui e é mais difícil de fazer o vídeo com ela ela jogando tudo ajuda o papai põe lá dentro vamos pôr lá dentro vamos põe lá dentro vai põe lá dentro lá põe lá isso coloca lá vem Mel não Mel ai meu Deus do céu vazou lá pra fora vem cá vem cá papai Melissa vem cá olha lá saiu lá pra fora com o carrinho se o carrinho apitasse essa porta aqui já estava apitando já tinha o segurança o FBI a SWAT tudo atrás da gente é isso aí galera não mais um forte abraço fiquem com Deus e até até o próximo vídeo deixa eu ficar de olho na Baby aqui cadê a Baby a Baby tá fugindo vem vem papai onde você vai onde você vai você quer andar no chó galera no mais um forte abraço fiquem com Deus e até até o próximo vídeo tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri